Olá, eu sou Marcelo Calango e começa agora mais uma entrevista do Cidadania. O tema de hoje é o câncer de próstata e a campanha Novembro Azul. Eu recebo agora o doutor Antônio Carlos Pompeu, doutor Pompeu, presidente da Sociedade Brasileira de Urologia. Doutor Pompeu, muito obrigado pela sua presença no Cidadania. Eu que agradeço, Marcelo. É uma honra participar desse programa de prestação de serviço público e eu sinto, deixo você, a vontade de questionar-me do que você julgar necessário. Muito obrigado, não em meu nome, mas em nome da Sociedade Brasileira de Urologia, que congrega 5 mil membros. Da mesma forma, eu faço meu agradecimento em nome de toda a equipe da TV Senado e da instituição Senado Federal. A minha primeira pergunta é a seguinte, existem vários tipos de câncer e essa doença pode acontecer em várias partes do corpo. Por que o câncer de próstata tem essa atenção especial, inclusive com uma campanha que acontece todo ano, a campanha Novembro Azul, e que acontece em nível internacional? O câncer da próstata... A próstata, eu acho que tantas campanhas já mostraram ao público, às pessoas que não lidam com a saúde, enfim, que a próstata é uma glândula situada abaixo da bexiga e que produz o líquido seminal, participa da formação do líquido seminal e produz, então, subsídios para a sobrevivência dos espermatozoides. O câncer da próstata tem uma importância capital entre nós, médicos e dentro da urologia. É o tumor mais frequente do homem após os 50 anos, exceptuando-se tumores de pele, que em geral são benignos. E é a segunda causa de mortes por tumores. Então, veja, após os 50 anos, o tumor mais frequente do homem é câncer de próstata e é o segundo que mais mata, o primeiro é o pulmão. Nós não temos uma razão específica da causa do desenvolvimento do câncer da próstata. Nós sabemos que existem fatores de risco. Então, os fatores de risco, fundamentalmente, são a idade. É raro o indivíduo ter câncer de próstata abaixo dos 40, 50 anos. Outro fator de risco importante é o fator genético. Se o indivíduo tem parentes próximos, isso multiplica, eventualmente triplica as chances do indivíduo ter câncer de próstata. Os indivíduos de etnia negra são mais propensos. Isto também nós desconhecemos. E outros fatores que podem ser relevantes, não com a força desses dois anteriores, mas é a obesidade. É muito interessante que é um câncer que dá indivíduos mais nutridos, sabe? Mais gordos. Então, essa é a tríade fundamental do desenvolvimento do câncer da próstata. Ele tem, sim, uma conotação hormonal. A célula prostática depende da testosterona, que é o hormônio masculino, que é elaborado pelos testículos. Os indivíduos que, por alguma razão, perderam seus testículos, por questões traumáticas, cirúrgicas, enfim, que na sua infância, ou perderam os testículos, esses indivíduos nunca desenvolvem câncer de próstata, sabe? Mas nós não vamos fazer prevenção nos homens, não é? Castrando, não é? Castrando do ponto de vista cirúrgico ou do ponto de vista hormonal. Mas isso é possível, não é? Isso é possível. Então, essas são as considerações quanto à gênese, né? Ela é desconhecida. Então, a prevenção do câncer de próstata, Marcelo, a coisa mais importante é fazer esse diagnóstico precoce. Quanto mais cedo, melhor, né? Exatamente. E é uma fase que, em geral, o tumor é assintomático. Se você detecta um câncer de próstata em fases iniciais, quando ainda ele está localizado na próstata, quando ainda não deu filhotes, não deu metástases, a chance de cura é muito grande hoje em dia. Nós temos cirurgias específicas, temos a radioterapia, temos outras modalidades também. Mas, quando o tumor está avançado, principalmente quando ele saiu da próstata e deu metástases, as oportunidades de cura já são muito menores. Então, nossos objetivos como médicos passam a ser controle da doença e diminuir a sua velocidade de crescimento. Então, veja que existem pontos opostos. Então, a nossa meta dentro da medicina, fundamental com relação ao câncer da próstata, é o diagnóstico precoce. E diagnóstico... Sim? Não, pois não? Esse é o ponto, né? O senhor comentou agora já sobre a possibilidade de cura. Essa era uma pergunta também pertinente nessa nossa entrevista. O senhor já adiantou que existe a possibilidade de cura e chegou nesse ponto do diagnóstico. O senhor desculpa interromper, mas é porque esse é um ponto bastante importante da nossa conversa. O câncer de próstata, então, ele tem cura e as chances de cura são maiores quanto mais cedo se detecta. Mas é uma doença, que é uma doença como o senhor acabou de falar também, é silenciosa. Então, no início, a pessoa não tem sintomas, não tem nenhuma evidência, algo que aconteça que possa dar um sinal ainda na fase inicial. Esses sinais, normalmente, quando o homem percebe, é porque a doença já avançou pelo menos um pouco. E daí a gente tem dois exames que são os mais conhecidos, que um é o exame de PSA, vou pedir para o senhor explicar o que é, e o exame do toque retal. Esse segundo é o mais conhecido e é o que tem maior resistência por parte dos homens. Aí entra a questão de medo, vergonha, preconceito, uma série de objeções que, na verdade, no meu entendimento, são falta de informação. Eu queria que o senhor falasse sobre a importância desses dois exames para que os pacientes consigam identificar quando acometidos pela doença o mais cedo possível e aumentar essa chance de cura que o senhor já estava comentando. É exatamente isso. Então, quais são as nossas diretrizes com relação aos homens? Como esses tumores se instalam, em geral, em pacientes mais idosos, e nós estamos considerando aqui indivíduos jovens, mas para o tumor é importante, então o que se preconiza é que após os 50 anos, como os tumores são assintomáticos, sem sintomas, entenda-se, então o que se preconiza é que eles façam uma primeira avaliação clínica. E o que nós, então, preconizamos, você tem 50 anos, você já foi ao médico para fazer uma revisão geral, né? E o que se advogou agora? 50 anos, eu vou ao médico para ver se a minha saúde está integral, né? Porque existem tantas doenças graves que não dão sintomas no começo, olha a hipertensão arterial e que mata tanta gente, o diabetes na sua face inicial, às vezes alguma insuficiência cardíaca inicial, então isso é extremamente importante. Então, nesse primeiro exame, a gente sempre diz, olha, vamos ver como é que está a sua saúde geral, mas olhando para a próstata, que é o objetivo da sua pergunta, existem alguns exames, sim, que são fundamentais. Primeiro, antes do exame, o médico deve questionar a história do paciente. Marcelo, o diagnóstico se faz com a história, com o exame físico e com exames complementares. É este o tripé de todos os diagnósticos dentro da medicina. Quando nós pulamos um desses, aí eu vou fazer só lá um exame de sangue, isso falha muito, então nós temos que ter paciência. É isso que se preconiza no ensino médico. Então, a história, saber se o indivíduo tem alguma queixa urinária, e pode não ter nenhuma, que queixa que ele pode ter? Começando a ter dificuldade para urinar, o jato da urina está mais fino, ele levanta muitas vezes à noite, tem dificuldade, isso pode significar um problema prostático, benigno ou maligno. Porque as doenças da próstata não se resumem apenas ao câncer. O tumor benigno, um dos tumor benignos mais frequentes no homem é a hiperplasia benigna da próstata, é o aumento da próstata. Todo homem tem, quase todos temos. Mas prostatites, infecções prostáticas podem dar sintomas. Mas, em geral, em indivíduos mais jovens e o câncer da próstata, que podem ou não ter sintomas. Mas por indivíduos que é assintomático. Fizemos a história, nada levantou como suspeita. Vamos ao exame físico desse paciente. Dentro do exame físico geral, tira pressão, ausculta, cardíaca, pulmonar, etc. Vamos ao exame digital retal. A introdução do dedo digital no reto do dedo e junto à próstata. E a próstata é encostada no reto. É uma membrana da parede retal, uma membrana. E está encostada na próstata. De tal maneira que nós podemos avaliar a próstata. Numa boa extensão. Não a extensão toda, mas uma boa extensão. E ali existem alguns parâmetros que nós consideramos de normalidade para aquela faixa etária ou de anormalidade de que levanta uma suspeita. Quais são? O tamanho da próstata pode ser maligro ou benigro. Aumento. Mas a consistência da próstata é muito importante. Em geral, um tumor da próstata, se já está crescidinho, é uma área endurecida e irregular. E a próstata, em geral, tem uma consistência do nariz, sabe? Consistência de cartilagem. Esse é o normal. E o câncer, em geral, é uma área endurecida. Se ele já tem tamanho para isso. Nem sempre. Numa fase inicial, o toque pode ser normal. Mas vamos supor que seja normal ou que tenha essa irregularidade. Quando é que nós continuamos? Nós vamos agora para a fase de exames complementares. Existem vários exames complementares para avaliação geral, mas voltado para a próstata, nós pedimos a dosagem do PSA. O PSA é uma glicoproteína, é uma proteína que é fabricado fundamentalmente só pela próstata. De tal maneira que no sangue você dosa o PSA e ele está elevado, isso significa que alguma coisa está acontecendo com essa sua próstata. Pode ser infecção, pode ser um tumor benigno ou pode ser um tumor maligno. É um indicativo apenas, né? Muito importante. Eu falei do tripé. Por vezes, o indivíduo tem uma história pobre, não tem nenhuma queixa. O PSA está normal, mas o toque está anormal. 10%, estou arredondando números, 10% dos indivíduos que têm câncer de próstata é diagnosticado com o PSA normal, mas o toque é anormal. Então, é absolutamente importante que se faça para um diagnóstico precoce, tudo isso que eu disse. A história, o toque retal e a dosagem do PSA. Subiu o PSA, eu preciso esclarecer. Será que é porque a próstata está aumentada? Será que ele tem um tumor? Será que ele tem um câncer de próstata? Se houver dúvida, sim, pode dar uma dúvida. Esse esclarecimento que o senhor fez agora sobre o exame de PSA é muito importante, porque na pesquisa que eu fiz para a gente fazer essa conversa aqui, eu sempre procuro me atualizar. A campanha acontece todo ano. No ano passado, a gente falou sobre isso também. Mas eu percebi que existe um aumento no número de pessoas que perguntam por que eu tenho que fazer o exame de toque retal se eu posso fazer o PSA? E o senhor está explicando já, respondendo. Essa que é a dúvida de muita gente. E é importante que as pessoas saibam que tanto um exame quanto o outro são necessários. E daí, com toda essa explicação que eu estou fazendo, o PSA, ele indica, mas ele não define o diagnóstico mesmo? Não define, não define. O PSA não é um bom marcador para câncer de próstata. O PSA é um bom marcador para problema prostático. Levanta a dúvida. Então, se houver dúvida, sim, podemos fazer exames complementares mais sofisticados. Por exemplo, a ressonância magnética atual, que chama-se multiparamétrica, isso não importa. E que nos dá indícios ainda melhores, maiores, que existe um complemento da próstata que precise-se fazer uma biópsia. E fazendo-se a biópsia, então nós atingimos o diagnóstico. Bom, o senhor tem um câncer de próstata, mas isso é pouco para nós, médico especialista. Quando me dizem, eu tenho câncer de próstata, no telefone, eu tenho câncer de próstata, mas pode ser um tumor pequenininho, restrito à próstata. E a biópsia nos informa também. Mas me diz, se aquela célula é muito agressiva, pouco agressiva ou muito pouco agressiva. A biópsia, quanto a célula tumoral do tumor for mais diferente da célula prostática normal, quanto mais diferente, mais agressiva é a tendência dele ser. Então, eu fiz uma biópsia e deu câncer. Só que a próstata, a célula é muito parecida com a célula da próstata. Então, esse tumor, teoricamente, ele é pouco agressivo do ponto de vista celular. Isso aumenta a chance de cura? Aumenta muito a chance de cura, e eu vou chegar lá ainda. E se essa célula for muito diferente, essa célula, ela tem uma tendência de se multiplicar sem limites. Porque toda a nossa célula tem uma vida útil. E a célula cancerosa tem uma característica de ser imortal. Ela vai crescendo, ela vai se multiplicando. Então, é isso aí. Então, eu estou dentro, diagnostiquei que é um câncer de próstata e que a célula é parecida ou muito diferente da célula normal, existe então distinção aqui de agressividade. Aí eu vou saber o tamanho da próstata. Eu já tive uma ideia pelo toque redal, mas as imagens podem me dar o tamanho da próstata. E mais do que o tamanho da próstata. Podem me dizer, se já saiu dos limites prostáticos, tem uma membrana próstata, sabe? Ultrapassou essa membrana, nós dizemos, olha, já tem uma invasão extra-prostática. Então, localmente, ele já é mais agressivo. E juntando as coisas, ele já é extra-prostática. Mas que a célula é muito diferente da normal, epa, esse caso dá muita preocupação. Em contrapartida, vamos supor que eu fiz essa biópsia e o tumor, a célula é muito parecida com a célula normal. Fiz os exames de imagem e não existem sinais de saída da próstata. E o paciente já é idoso. Este paciente, nós podemos oferecer, inclusive, uma conduta conservadora. Escuta, se o senhor topar, nós podemos fazer a vigilância ativa. Porque pode ser que o senhor tenha isso aqui há muitos anos, hein? Vamos fazer uma vigilância a partir de agora. Cada quatro meses, nós repetimos os exames. E vamos ver se isso não está parado por aqui. Se começar a levantar, nós tratamos. Evidentemente que sempre existe a dúvida. Será que eu não vou perder o timing, o tempo exato do tratamento? Dificilmente vai ocorrer. A próstata tem isso de bom. Em geral, é um tumor que cresce mais lentamente. Mas diagnosticado o tumor, se é localizado o iotipo de célula que eu já falei, se tem o tumor, eu tenho que agora ter certeza que não existe filiótis à distância. Essa é uma pergunta que eu ia fazer também. O câncer de próstata, eu faço uma pergunta aqui, que é uma pergunta um pouco dura até, mas que é importante para a conscientização. O câncer de próstata, ele é um câncer com possibilidade, com potencial maior de metástase, de espalhar para outros órgãos do corpo? Muito, muito. A sequência, ele tem uns caminhos que ele gosta mais, sabe? Então, ele se dissemina por via linfática e também por via hematogênica, pelo sangue e pelos grânglios linfáticos. Então, ele se dissemina para os gânglios, nós chamamos de linfonodos, mas gânglios, a região pé de prostática, que é a pélvica, da bacia, aqui, e ele se dissemina também, preferencialmente por via sanguínea. E ele tem um apetite por osso. O câncer de próstata gosta de osso. Então, nós sempre temos que avaliar nos pacientes que nós estamos com suspeita de metástases, se não tem comprometimento ósseo. E existem exames específicos que nos permitem examinar os ossos. Então, no tratamento do câncer da próstata, nós passamos por várias fases do diagnóstico, do que nós chamamos de estadiamento, que nós queremos saber em quanto esse tumor está invadindo a economia orgânica, e aí vamos falar em tratamento, que pode ser desde não fazer nada e acompanhamento, vigilância ativa, até o tratamento de tirada do tumor, que nós fazemos muito, que é a retirada cirúrgica da próstata inteira, não é do tumor benigno, é diferente da cirurgia. Tira totalmente a próstata, a vesícula, tira os gânglios, que pode ser feito por cirurgia convencional aberta, existe uma evolução da cirurgia, torna-se menos agressiva que a robótica, é a mesma cirurgia, só que uma tem uma incisão, a outra tem os furos, mas é uma evolução que todos devem ter conhecimento. E quando o tumor tem metástase, não adianta tirar a sua próstata. Ele tem filhote lá fora. Aí já está complicada a situação, né? Esse é o estado avançado. Como nós sabemos que o tumor da próstata depende muito do hormônio masculino, da testosterona, o tratamento desse tumor disseminado, principal, a chave do tratamento, existe adêndulos, mas é o bloqueio da testosterona, sabe? Então é isso aí. Ou se dá medicações que bloqueiam a testosterona, ou seja, uma castração química, ou se faz uma cirurgia de tirar o miolo do testículo que fabrica a testosterona. Essas são as meias. Se escapar, tenho ainda a quimioterapia, temos outras modalidades hoje. A gente se investe demais em câncer de próstata. Você imagina, no mundo inteiro, é o tumor mais frequente, não é? Centro anos em pele. E isso representa uma fortuna. Claro. Eu acho interessante porque com todos esses... O senhor acabou de dar uma aula aqui sobre o câncer de próstata, sobre como ele se dissemina, sobre os riscos que isso pode trazer para o paciente, a importância do diagnóstico precoce, dos exames regulares, especialmente para as pessoas que já estão com 50 anos. É o meu caso. Eu já passei dos 50, estou com 52 anos. Eu fiz o exame. É um exame que é rápido. A gente ouve muita história, principalmente quando é mais jovem, muito preconceito ainda em volta desse exame, especialmente no caso do exame de toque retal, mas é um exame muito rápido, é um tempo mínimo da nossa vida. E olha depois quantas consequências o câncer de próstata pode ter na vida de uma pessoa, para a saúde da pessoa, ou esses outros tratamentos mais invasivos. Doutor Pompeu, a gente está chegando já perto do final da nossa entrevista. Eu acho que vale aqui a gente fazer umas recomendações de saúde, de cuidado, de prevenção que as pessoas podem ter para evitar. A gente sabe que não é totalmente evitável, já que não é possível identificar exatamente de onde ele vem. Mas existem alguns hábitos de saúde que a gente pode ter para evitar o câncer de próstata e outras doenças. Eu queria que o senhor falasse brevemente sobre isso. Então, veja você que tem coisas que não tem jeito de fazer, não tem jeito de prevenir. Quando eu digo que ele é mais frequente depois dos 50 anos, eu não tenho como impedir que o indivíduo envelheça. Isso aí não tem jeito. Tem coisas que não tem jeito de fazer. O sujeito tem um componente genético, e que dá para saber nos familiares, inclusive, tem um componente genético, você já nasceu, está com aquele componente, então não tem jeito. Então, o que eu devo fazer? Hábitos, como você disse, hábitos salutares, é para a saúde geral. Então, você deve ter uma dieta equilibrada, deve evitar a obesidade, cuidar das suas... Isso vale para a saúde geral, né? Cuidar da sua saúde geral, diminuir o estresse, estresse, o que interfere com a nossa resposta imunológica, né? Não é fácil falar para o sujeito, você precisa ter menos estresse, imagina, de onde que eu tiro o meu sustento, né, doutor? Essa é a coisa. Mas, então, o que nós preconizamos, é que os indivíduos, depois dos 50 anos, mesmo que sejam sintomáticos, procurem atendimento médico para fazer essa avaliação. Se ele pertencer a um grupo de risco, ou seja, tem os familiares com câncer de próstata, ou mesmo, mãe, tias com câncer de mama, que são parecidos à origem, esses pacientes devem procurar atendimento médico, a sua primeira exemplo, a partir dos 45 anos. Essas são as orientações básicas. Então, olha a nossa missão em novembro azul. Nossa missão é conscientizar. Conscientizar o paciente, as pessoas que não são pacientes ainda, as pessoas com câncer de próstata é muito importante, é muito frequente, e se diagnosticar precocemente, ele pode ser curado, se ele deixar passar do ponto, fica mais difícil, e a qualidade de vida diminui, e que deve procurar o médico. E, nesse momento, em novembro, nós dedicamos a essa conscientização. E estamos recebendo um apoio muito grande do Ministério da Saúde. Nós temos um acordo, a partir deste ano, de cooperação técnica e de divulgação sobre esses princípios do câncer da próstata, inclusive aproveitando toda a infraestrutura do SUS, e também da divulgação do Ministério da Saúde para nos ajudar a essa conscientização. Eu quero agradecer mais uma vez pelo seu tempo, agradecer mais uma vez pela sua entrevista, e a TV Senado fica sempre de portas abertas para recebê-lo. E eu agradeço também as pessoas que assistiram a essa entrevista até o final, acompanhe a TV Senado pelo YouTube, assine o canal da TV Senado no YouTube, já são mais de um milhão de inscritos, faça parte desse movimento de cidadania, acompanhando a programação da TV Senado. Muito obrigado e até o próximo Cidadania. Tchau, 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 tchau.